A data de hoje, 14 de junho, foi instituída pela Organização Mundial da Saúde como o Dia Mundial do Doador de Sangue. Uma data especial em homenagem e agradecimento a todas as pessoas que com um gesto simples ajudam a salvar milhões de vidas. Pessoas iguais ao Ronald, um professor desta escola de enfermagem que a gente vai conhecer agora. Vem comigo! Hoje, Ronald é professor, mas foi ainda na faculdade, através de um trote solidário, que o jovem despertou a ideia de se tornar doador. Então, a primeira doação foi feita na universidade, foi o trote acadêmico, isso aconteceu lá em Castanhal, em 2009, na antiga FICAT. E era o trote dos calouros, né? Então a gente tinha que fazer essa doação. E depois dessa primeira doação, eu gostei do processo, gostei da ideia e continuei fazendo. Então, nos outros anos, quando os novos calouros entravam e eram, tinham que fazer, e a gente ia lá e fazia mesmo sem ter essa necessidade de ser obrigado a doar. E eu continuei fazendo esse trabalho de doação. Aqui em Bragança, a gente já teve algumas oportunidades também de contribuir com a doação. E, além de ser um ato muito bacana, há vários incentivos também para a gente fazer esse trabalho de doação. Como, por exemplo, a própria prioridade que a gente tem no banco de sangue. Se em algum momento a gente precisar de doação de sangue, a gente tem essa prioridade para receber essa doação de sangue. Então, além de ser um ato muito legal, tem esses outros incentivos por fora que fazem, sabe, ajudar com que haja mais doadores, que a gente continue fazendo esse trabalho sempre que possível. A Noeli não é doadora, mas passou por uma situação em que o filho precisou de bolsas de sangue. E com essa situação, Noeli, você me falava que o seu marido se tornou doador por conta dessa situação? Sim, foi esse o caso. O meu filho era portador de leucemia e precisava de um transplante e necessitou de várias bolsas de sangue. Então, nós, para retribuirmos as pessoas que foram doar, que nós também não conhecíamos, que foram voluntários, o meu marido se tornou um voluntário lá no estado do Recife, para poder ajudar uma pessoa a se salvar. E hoje, essa atitude continua? Continua, né? Assim que ele pode, que nós vamos em Belém, porque aqui em Bragança você sabe que não tem emopa, né? Então, quando ele vai em Belém, por sinal, nós estamos com uma viagem para sexta-feira e ele até está querendo ir doar novamente. Bragança não possui unidade do emopa para coleta de doações, mas uma agência transfusional, unidade que recebe as bolsas de sangue e é responsável pela distribuição da coleta aos hospitais da cidade. Aqui, o sangue que é doado fica armazenado em câmaras de condicionamento. Há também uma geladeira de reagentes e ainda o local para que as bolsas de sangue sejam fracionadas. A técnica em hemoterapia explica que a cada bolsa de sangue que é doada, em média, 4 a 6 vidas estão sendo salvas. Fátima ainda afirma que a agência está abastecida, mas ressalta que é sempre importante as pessoas continuarem doando. Fátima, isso aqui é uma agência transfusional, ou seja, não recebe a doação de forma direta do paciente, do doador, mas vocês recebem essa doação do Hemocentro de Capanema, é isso? Isso, aqui é apenas uma agência, onde nós recebemos os componentes, como o concentrado, o plasma, lá do Hemopa de Capanema, que é o nosso responsável por lá. E hoje, atualmente, como é que está, na verdade, a demanda desses sangues, dessas bolsas de sangue, na verdade? Por enquanto, aqui está tudo o quê? Mas tem época que a gente depende de doação. Se não tem doador, não tem sangue. Então, para você que gostou da ideia e quer, a partir de agora, também ser o doador, Anote as informações. É preciso estar bem de saúde, estar alimentado, estar com peso igual ou superior a 50 quilos, ter idade mínima entre 16 e 69 anos, menores de 18 anos necessitam de autorização dos pais ou responsáveis, intervalo entre as doações de 60 dias para homens e 90 para mulheres, mulheres fora do período gestacional, 3 meses após o parto ou fora do período de amamentação, não ter tido hepatite após 10 anos de idade, não ter doença de chagas ou contato com o inseto barbeiro, não ser portador de epilepsia, não ter feito tratamento dentário nas últimas 72 horas e não ter diabetes. Seguindo requisitos, é só ir até a agência do Emopa munido dos documentos com fotos e pronto, ajude você também a salvar vidas. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto